Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Petrobras reajustou mais uma vez os preços da gasolina e do diesel, isso para as distribuidoras. Segundo um comunicado divulgado pela Petroleira, os novos valores passam a vigorar a partir do dia 26 de outubro. Com os novos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Um reajuste médio de R$ 0,21 por litro com uma alta de 7,04%. Este é o segundo reajuste nos preços somente neste mês. Mas por que acontecem tantos aumentos nos preços dos combustíveis? Olha, em nota, a Petrobras disse que existem vários fatores, mas principalmente no valor do petróleo e a variação do dólar desde 2016, quando a Petrobras passou a praticar o preço de paridade internacional, conhecido como um PPI, que se orienta pelas flutuações do mercado internacional. O último aumento aconteceu no dia 9 de outubro, quando a gasolina já havia subido 7,2%. Já o litro do diesel passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo em reajuste médio de R$ 0,28 por litro, com uma alta média de 9,15%. Neste ano, o diesel já acumulava uma alta de 65,3% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. Nos postos de combustíveis, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,36 por litro na semana passada, com o valor máximo chegando a R$ 7,46. E isso de acordo com o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. O óleo diesel, por sua vez, registrou um preço médio de R$ 5,04 e máximo de R$ 6,42 o litro. Está muito caro, está muito caro. Vamos agora conferir os principais assuntos que estampam as capas dos jornais desta terça-feira. Vamos ver o que diz a Folha de São Paulo. Aqui da nossa região, nós trazemos a manchete do jornal A Tribuna, que fala sobre o mesmo assunto que acabamos de trazer aqui também. Gasolina sobe mais 7%, segundo o aumento do mês. Petrobras também reajustou o diesel, mas em 9,15%. O Diário do Litoral, aqui da nossa região, traz também manchete nacional. Petrobras anuncia novos reajustes na gasolina e no diesel. Segundo a estatal, os aumentos refletem a elevação das cotações internacionais do petróleo e da taxa de câmbio. Essas foram as manchetes dos principais jornais do Estado de São Paulo e aqui da nossa Baixada Santista. E a UBS do 31 de março está preparando um evento super bacana em alusão ao Outubro Rosa. Vai ser amanhã na praça, ao lado da UBS. A Elisângela Bezerra nos traz os detalhes. Prevenir é um ato de amor. Por isso, nesta quarta-feira, às 9 da manhã e às 2 da tarde, a Unidade Básica de Saúde do Jardim 31 de março realizará um evento de conscientização sobre o câncer de mama. Venham, vocês não vão se arrepender, vai ser um evento bem bacana. A gente está justamente trazendo a população para cá para a gente poder tirar todas as dúvidas e está ofertando em grande quantidade, sem dúvida, os pedidos de mamografia para facilitar que todas as mulheres possam procurar o hospital mais rápido. Quanto mais precoce a gente conseguir detectar qualquer tipo de nódulo na mama, maiores as chances de tratamento. Nosso evento vai ser Prevenir é um ato de amor. Vai ser dia 27 de outubro, aqui na praça, ao lado do Posto de Saúde do 31 de março. Tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Com uma pausa só rápida para todo mundo poder almoçar. Vamos ter um grupo de dança com a nossa educadora física, a Suzana. E no período da tarde, o Gilson, que é o nosso técnico de enfermagem, que também é formado em dança. A gente vai estar fazendo uma bagunça aqui na praça. Todo mundo pode vir para pegar o pedido de mamografia. Então, se você puder, compareça. Prevenir é um ato de amor. E ainda falando sobre saúde, vamos conferir os números da Covid aqui em nossa cidade. Acompanhe comigo na tela. Até o momento, Cubatão tem 16.476 casos confirmados para a Covid-19 desde o início da pandemia. 196 pessoas estão em isolamento por estarem com suspeita da doença. O número caiu de ontem para hoje, que bom. 22.260 casos foram descartados após os resultados dos testes. 50 óbitos também foram descartados. E o número de óbitos, infelizmente, subiu de 510, que eram ontem, para 513 hoje. Vamos continuar nos cuidando. Outras 15.976 pessoas que já se recuperaram da doença receberam alta hospitalar ou alta do isolamento social. Por falar em hospital, duas pessoas estão internadas nos leitos de UTI Covid aqui em Cubatão. O número corresponde a 14,29% da taxa de ocupação diária e também da taxa média de ocupação semanal. Vamos conferir também os números da vacina. Olha só, até o momento, foram aplicadas 164.910 doses do imunizante contra a Covid aqui em Cubatão. Desse número, 88.948 foram primeira dose, 69.123 segunda dose, 3.597 doses, terceira dose. Terceira dose, que é a dose de reforço, perdão, e 3.243 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única da Janssen. Então, resumindo em porcentagem, 70,03% da população cubatense já tomou a primeira dose ou a vacina de dose única. E o projeto Viajando de Bem com a Via, da Ecovias, está sendo apresentado aos alunos da UMI Maria do Rosário. O foco é a educação no trânsito. Confira na matéria do Washington Luiz. A Ecovias, em parceria com a Prefeitura de Cubatão, está mostrando às crianças entre 6 a 12 anos de idade o projeto Viajando de Bem com a Via. Trata-se da importância da educação no trânsito. O caminhão montado em frente à UMI Maria do Rosário, no Parque São Luiz, se transformou em um belo teatro, onde as crianças, através do projeto, aprendem como lidar no trânsito. O projeto é realizado pela Magma Cultura e a proposta dele é falar sobre educação para segurança no trânsito. Então, o projeto compreende duas atividades. Nós temos um espetáculo que acontece dentro do caminhão, que é o teatro móvel, e temos a atividade da minipista, que acontece aqui na escola. E aí a proposta é, com essas duas atividades, a gente trazer essa consciência, esse conhecimento para as crianças, para eles tanto compreenderem as necessidades de respeitar uma faixa de pedestre e outras tantas normas do trânsito, quanto também cobrarem isso dos pais. Então, eles se tornam multiplicadores dessa informação. Ele garante que este exemplo de educação no trânsito, dentro de casa, é passado dos filhos para os pais. Com certeza, isso acontece bastante. A gente percebe as crianças de hoje, que têm muito acesso à informação, que eles comumente levam essas informações aos pais. E a proposta do projeto é essa, de uma maneira lúdica, brincar com as crianças para que elas aprendam. Então, o espetáculo são duas palhaças que contam uma história, que elas vão fazer uma viagem, e ali elas já apresentam algumas regras de trânsito, e depois disso, essas regras são aplicadas na prática na minipista, onde as crianças são tanto pedestres quanto motoristas. Miguel Soares tem nove anos de idade. Com a sessão teatral e a minipista, ele aprendeu bastante. Foi bem legal. Eu aprendi, tipo, como, tipo, o que significa cada placa, que só pode atravessar na faixa de pedestre, e, tipo, tem que esperar os pedestres atravessarem a faixa para depois você passar. E o semáforo, o verde você atravessa, o amarão você vai devagar, e o vermelho você para. Educação, respeito, formam um bom cidadão. A educação no trânsito ensina valores essenciais para a formação de um bom cidadão, como cordialidade, respeito, senso de responsabilidade, favorecendo a convivência em sociedade e a participação no trânsito de maneira segura e consciente. Educação no trânsito realmente é muito importante e quanto mais cedo, melhor. Muito bacana essa iniciativa da Ecovias. Agora são 11 horas e 45 minutos e, assim como ontem, o dia hoje amanheceu nublado e, de acordo com os meteorologistas, ainda pode garoar. Beijo na previsão. Nesta terça-feira, o dia será de sol com muitas nuvens, com alguns períodos de céu nublado em Cubatão. A previsão é de chuva fraca a qualquer momento. Os ventos sopram fracos na maior parte do dia, podendo haver algumas rajadas entre a tarde e a noite. As temperaturas não têm grande alteração e registram mínima de 19 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 75 e 94% ao longo desta terça-feira. E no próximo domingo, atletas de Cubatão irão participar da 5ª Copa Tor de Jiu-Jitsu lá em Itaiaem. O Austin Luiz nos traz mais detalhes. No próximo domingo, dia 31, a cidade de Itaiaem irá sediar a Copa Tor de Jiu-Jitsu. Atletas de Cubatão estão se preparando sob o comando do professor Luiz Nunes para representar a cidade de Cubatão. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com a TV Câmara na Academia Flexo. Nós vamos participar de uma competição na cidade de Itaiaem, que é a Copa Tor, é a 5ª Copa. E nós vamos levar alguns atletas aqui da Academia Flexo junto com o professor Luiz Nunes, tanto do infantil até a categoria adulto. Essa Copa servirá também para os atletas se prepararem para o campeonato mundial que vai acontecer em novembro, no Ibirapuera, em São Paulo. Sim, nós também estamos nos preparando após essa competição. Nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro, nós vamos participar do mundial da CBJJE, que é uma competição importante, que é a única federação que consegue fazer o mundial no Brasil. E a expectativa para um bom desempenho dos atletas da cidade é grande. É, sempre tem aquela grande expectativa, né, porque nós vamos conseguir levar até uma quantidade boa de atletas, entre 14 ou 15 atletas, não só para representar a nossa cidade de Cubatão, e sim, hoje, a academia onde eu frequento, que é a Academia Flexo. Boa sorte aos atletas cubatenses. E ainda falando sobre esporte, Palmeiras vence o esporte e agora é o vice-líder do brasileiro com 49 pontos. Confira os melhores momentos. Em jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro ontem, no Allianz Parque, de virada, o Verdão venceu o esporte por 2 a 1. Mas os visitantes saíram na frente com este gol de Leandro Garcia. Neste chute de Luiz Adriano, quase o Palmeiras empata. Na sequência, o próprio Luiz Adriano cabeceia para fora. É, Vini, olha o Rony aí, ele chuta e a bola tira a tinta da trave. Na etapa final, meio sem querer, Luiz Adriano empata o jogo 1 a 1. Repeteco do gol de empate, escarpa, cobra, escanteio e Felipe Melo vira o jogo. E ficou assim, Palmeiras 2, esporte 1, placar final. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias desta terça-feira. Lembrando que hoje, a partir das 4 da tarde, acontece a 31ª sessão ordinária aqui na Câmara dos Vereadores. E você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube ou ainda pelo canal 11 da Claro Net. Um bom dia para você e até mais. Um bom dia para você e até mais.